Oi, tudo bem? Meu nome é Tatiane, eu sou professora de História e estou aqui para te convidar para fazer um passeio pela História. Bom, para entendermos um pouco sobre a História, nós precisamos entender o que ela é, qual a importância da História, qual o meu papel dentro da História. Então, como a História é uma ciência, ela estuda as coisas que aconteceram no passado, então nós fazemos também parte dela. Bom, quando os nossos pais, nossos antepassados, construíram a História deles há um tempo atrás, eles nos incluíram na História. Então, tudo o que acontece em nossa vida faz parte da História, né? Bom, então para entendermos um pouco mais, vamos estudar sobre as fontes históricas. O que são as fontes históricas? São vestígios deixados pelos nossos antepassados, dentro, e ficou guardado em um terreno durante muito tempo, ou são coisas que, uma carta, um livro, um poema, né? Que ficou ali durante muito tempo e que nos trazem informações sobre o que aconteceu naquela época. Quem é que vai saber analisar esses instrumentos, esses vestígios? são profissionais. Profissionais como um arqueólogo, um antropólogo, um historiador. Eles vão tentar entender como é que essas pessoas viviam, né? Qual a importância daquele comportamento. Será que aquele comportamento eu preciso reproduzir? Ou se eu descartar, eu vou estar cometendo um erro? Então, a importância da História está aqui. Está em a gente saber o que aconteceu para que eu possa reproduzir ou para que eu possa, então, excluir aquela situação ali da nossa história presente. Então, não é algo que apenas me contaram. É algo que existe vestígios, é uma ciência que tem toda uma técnica que o profissional utiliza para poder nos dar essas informações, né? Também tem aquela parte da história muito importante chamada História Oral. A História Oral, ela é contada, contada pelos nossos pais, pelos nossos avós e que nos trazem muitas informações. Muitas dessas histórias, elas não são contadas oralmente até, nem verbalmente. Mas, por exemplo, nós aprendemos com os nossos pais a nos comportar diante de determinadas situações. Isso faz parte da história. Por quê? Porque é através desse meu olhar, eu olho para eles, para os meus pais e aprendo com eles. E aprendo com os meus avós. Isso faz parte da história, né? Essa história passada de pai para filho, né? Bom, como é que a história é dividida? Ela costuma ser dividida em pré-história e história. Aqui tem duas imagens. A primeira imagem, a gente está olhando um período da pré-história. É um período em que os homens ali estão aprendendo a se virar no campo, eles ainda não sabem algumas técnicas, né? De convivência, de utilizar a natureza de forma mais sustentável. Então, o que é que eles fazem? Eles utilizam ali a natureza, pesca, caça. Seria mais ou menos como os índios brasileiros. E depois eles saem daquela região e vão para outra região, né? Ali, quando se esgota ali, que não tem mais o recurso, o peixe, a caça. Então, eles saem dali e vão para outro lugar. Eles ainda não se estabeleceram em uma terra. No início, era assim. Depois, a gente vê a parte da história. A gente colocou aqui uma imagem de algo que está acontecendo agora. Aqui é o Donald Trump, né? Que está aí recebendo as ameaças da Coreia do Norte. E ali a gente pode ver que há o que acontece hoje, mas que terá consequências para o futuro. Boas ou ruins? Nós não sabemos. Faz parte da história? Faz. E o agora? O agora faz parte da história. E aí eu estudo o que aconteceu antes. Por isso que é importante a gente estudar. Para saber como é que eu vou lidar com essa situação. Imagine, aqui nós temos dois representantes, né? Aqui são dois representantes de países distintos. Esses dois representantes vão tomar medidas que definirá a vida de muitas pessoas. Por quê? Se eles entram em uma guerra, muitos pais de família terão que deixar os seus lares. E a história de muitas famílias serão mudadas. Então, a gente conta com a compreensão deles. A gente espera que eles possam saber através do estudo da história e perceber o que eles devem fazer agora com essa situação. Bom, como a gente estava falando da pré-história, a gente começa então logo explicando como era o comportamento, né? Como era o comportamento no início, né? O comportamento no início era basicamente de extração, né? Pouco desenvolvimento da escrita, não é isso? Eles surgiram como nômades. O que é nômades? É se deslocando de uma região para outra, é sempre esgotando aquele recurso, buscando outro recurso, né? Até que então eles aprendem a plantar, a colher, a cuidar da terra, a desenvolver a agricultura. Isso foi um grande passo para a humanidade. Por quê? Porque neste momento, então, quando o homem aprende a lidar com a terra, a produzir a terra, a extrair dela e dar um retorno à terra, então a gente já tem um passo para a humanidade se desenvolvendo, né? Bom, para contar o tempo, então, os homens inventaram o calendário. Como é que eu sei que aquilo ali aconteceu há mais tempo, muito mais tempo atrás do que, por exemplo, a Primeira Guerra? Como eu sei que a Primeira Guerra aconteceu antes da Segunda Guerra? Existe um calendário, né? O calendário foi inventado pelos homens, né? Nele existem os marcos mais importantes, né? Como em um ano. Um ano a gente tem datas importantes que, mesmo que eu não soubesse contar os dias, um a um, eu saberia mais ou menos se eu estou no final, no meio ou no início do ano, né? Os povos ocidentais, eles costumam, a gente tem, a gente conta o tempo com um acontecimento muito importante, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Esse é um fato tão importante que mudou a história em duas partes. Existe a história antes de Cristo e a história depois de Cristo, né? O nascimento de Cristo nos trouxe uma mudança de mentalidade, né? Esse aqui é o calendário, né? Está vendo aqui que ele tem um período anterior, que é um período que havia uma mentalidade e agora, depois do nascimento, uma outra mentalidade. Bom, quais são os tempos históricos? A gente viu que é dividida a história da humanidade em pré-história e história. Dentro da história, a gente tem a Idade Antiga, que vai da invenção da escrita, né? Até a queda do Império Romano, em 476. Depois disso, vem a Idade Média, que é o período que vai da conquista do Império Romano, né? Do Ocidente até a invasão de Constantinopla. Aqui a gente trouxe uma imagem que mostra mais ou menos uma imagem do que é a Idade Média. A gente vê isso em joguinhos, às vezes. É uma bagunça social. Você está vendo aí que é uma desordem, as pessoas estão cada uma em um estado, não é isso? De comportamento. Não há uma regra, uma conduta muito correta. Isso é reflexo de muitas mudanças políticas que ocorreram na Idade Média. Muitas guerras, muitas que nós vamos estudar mais adiante, né? Seria muito importante a gente compreender, até para voltar àquela situação da guerra que está se comentando agora. Idade Moderna vai da invasão de Constantinopla até a Revolução Francesa, que também foi muito importante para a política em todo o mundo, para abrir a mente das pessoas, né? A Idade Contemporânea é da Revolução Francesa até os dias atuais. Aqui a gente traz uma imagem chocante que ocorreu nos Estados Unidos, um ataque terrorista que ainda continua ocorrendo e tem ocorrido repetidas vezes e temos visto a todo momento nos telejornais, né? Agora a gente vai fazer um exercício aqui, que é o que é história, para a gente ver se a gente conseguiu ter uma compreensão. Então, vamos ver aqui. É a ciência, então, que estuda as realizações do homem e as transformações da sociedade ao longo do tempo. A evolução da humanidade, tradicionalmente, se divide em qual período, né? Então a gente lembra que é a pré-história e a história. Bom, em qual período histórico o Brasil foi descoberto? Foi na Idade Moderna. Usamos como referência, então, o Caderno do Futuro, da IBEP. Nele você vai encontrar mais orientações, mais material para estudo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês pesquisem mais, conheçam mais sobre a nossa história, né? E, em breve, nós voltaremos a nos encontrar para a gente fazer um passeio agora, dessa vez, contando as histórias e os fatos que aconteceram pela história da humanidade.